Ae pessoal, como é que está o marinheirado? Mais um vídeo para vocês aqui no canal do marinheiro da estrada. Vem com a gente, vem! Senta na muriçoca, aperta os cintos e vamos navegar por essas estradas do Brasil. O tapete preto agora é, gente, a rodovia SC 438, próximo ao município aqui de São Joaquim, Santa Catarina. É isso aí, gente. Antes de começar esse vídeo, gostaria de mandar um abraço, mandar um abraço caloroso ao meu amigo, meu amigo Alan. É o Alan de Itajaí, o pai do Dereck, né? É o pai do Dereck, lá de Itajaí. Um grande abraço para você, Alan. Um grande abraço, Dereck. Os dois acompanham o canal do marinheiro da estrada. Estão sempre ligados nos nossos vídeos, tanto nos vídeos do YouTube, quanto nas nossas lives no Facebook. Obrigado, Alan. Olha o Alan aí para vocês, gente. Olha a foto do nosso amigo aí. É isso aí. Tem que sempre registrar. Sempre registrar esse momento. Esses momentos são momentos de muita felicidade para mim, quando eu encontro com um inscrito, quando eu encontro com alguém que acompanha as nossas viagens, que acompanha o nosso canal. Pois é para vocês que nós fazemos esse vídeo, gente. É para vocês que nós continuamos direto publicando esses conteúdos aí no YouTube, mostrando um pouco da nossa rotina, um pouco da nossa jornada. Agora, gente, estamos numa região aqui de muitas araucárias. Eu gosto de mostrar aqui essas taipas aqui, gente. Está vendo esses muros de pedra que tem aqui? Nessa região tem muito isso. Esses muros de pedra são chamados taipas. Taipas são muros muito antigos, muito antigos mesmo. Às vezes eu fico pensando, será que algum desses muros tem muito dinheiro escondido? Muitas moedas? Porque no passado, gente, vou mostrar para vocês aqui muita plantação de maçã. Olha a plantação de maçã aí, gente. Só que a maçã agora é inverno, então elas estão adormecidas. Mais na frente ali dá para ver bastante coberturas, aquele sombrite, que é para as produções de maçã. Então, no inverno, gente, elas ficam adormecidas. Elas ficam sem folhas nenhuma. Fica só os galhos mesmo. Fica completamente seca. Aqui, olha. Olha como é que elas ficam. E elas ficam aproveitando para pegar o frio, né? Porque quanto mais frio tiver para as maçãs, melhora a sua produção. Quanto mais frio tiver, mais doce a fruta parece que vem mais doce, mais crocante, mais gostosa. Então, ela necessita bastante frio. É uma fruta que adora o frio para produzir. Né, gente? E outra coisa que tem muito aqui, gente, são muitos pés de araucária. E os pés de araucária é tão bonito que eles estão todos cheios daquele busco. Olha como é que estão esses pés de araucária. Eu vou passar até um pouco mais devagar. Olha os buscos pendurados, como é que fica. Coisa linda, coisa linda mesmo. Cheio. É que ficou contra o sol. É que ficou contra o sol. Olha as macieiras aqui, ó. Olha as macieiras aí, coisa linda, gente, ó. Então, eu quero que vocês aproveitem um pouco desse trajeto. Nós estamos indo aqui, sentido, sentido a cidade de Lages. Já fizemos a entrega hoje. Que dia é hoje, Lélia? Hoje é quinta-feira, dia 8. Quinta-feira, dia 8. Já fizemos a entrega na cidade de... São Joaquim. E agora nós estamos indo fazer as duas entregas em Lages. Eu não sei porque eu estava pensando que dia 10 fosse domingo. Então, dia 10 é sábado. Pode ser. Vamos ver se agora eu consigo ver. Vamos ver se dá para ver se o pé de pinheiro aí. Gente, pouco antes de começar a gravação, gente, a gente viu uma coisa muito rara de se encontrar. Muito rara mesmo. Até depois eu vou fazer uma confirmação no Google, porque a gente viu voando bem próximo a gente, mas bem próximo a gente mesmo, uma gralha azul. Uma ave muito bonita. Eu acredito ser a gralha azul, né? Porque ela voou próximo assim e ficou num galho. Eu mostrei para a Leila. A Leila viu também, né? E a gente só vai... E a gralha azul adora pinhão, né? É, e é a região de muito pinhão aqui. Porque tem muitas e muitas araucárias aqui. Muitas e muitas araucárias. Tem muito pinheiro mesmo. Então é uma região muito bonita, tá? Muito bonita mesmo. Gente, aproveitar esse vídeo e deixa eu contar uma história que aconteceu com a gente na nossa saída lá para Brasília. Lembra vocês, pessoal, que eu falei que a gente, para quem assistiu meus vídeos, quem me acompanha, né? Que eu falei do susto que eu tomei lá indo para Brasília, que eu achei que a pessoa, que alguém tivesse batido na traseira do caminhão, ou achei que eu tivesse batido em alguém com a traseira do caminhão. Lembra que eu falei daquele vídeo do susto? Pois é. No outro dia, gente, outro susto, gente. Mas pensa no susto. Esse foi... Foi susto, Leila, ou não? Muito. Hã? Muito. Esse foi muito susto, Leila. Esse deu medo. Esse deu muito medo, gente. Vou contar para vocês o que aconteceu. Nós estávamos indo... Nós estávamos indo tranquilamente pela BR-153, uma linda manhã, de repente, e nós já estamos naquele trecho da BR-153, que é depois ali, para quem conhece a região, é depois do trevão, ali de Monte Alegre de Minas. Estamos na região mineira, ali, entre Monte Alegre de Minas e Arapurã, a divisa com Goiás. É uma região de pista dupla, né? Rodovia muito bem, muito bem pavimentada. Rodovia pedagiada e muito bem pavimentada. E nós estávamos viajando tranquilamente. Quando na minha frente eu vi uma carreta, e resolvi ultrapassá-la, já que ela estava numa velocidade bem inferior à minha. Comecei a ultrapassar a carreta, gente. Quando eu já tinha passado, quase meio caminhão, já tinha praticamente passado a minha gabine. Olha as bacieiras aí, coisa mais linda. Eu já tinha passado a minha gabine, da gabine dela. De repente... Ah, Leila, que barulho é esse? Falei, acho que está vazando um pneu. E aquele barulho persistia. De repente eu olhei no painel, olhei o ponteiro do ar do nosso tanque reservatório de ar do freio. Reduzindo. Falei, Leila, não é pneu não. É uma mangueira de freio que estourou. E eu, ainda naquela de ultrapassar a carreta, quando eu olhei, já tinha alguém colado na traseira da carreta. Aí eu comecei a buzinar, gente. Coisa que só por Deus mesmo. Porque a buzina desse meu caminhão é muito temperamental. Ela funciona quando ela quer, gente. Já fui várias vezes. Já fui várias vezes na oficina. E cada vez que eu chego na oficina para consertar essa buzina, funciona. E cada vez que eu saio na estrada, ela não funciona. Como aqui agora. Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Eu estou buzinando, ó. Ó. Está vendo? Não buzina, filha da mãe. Não buzina nada. Aquele dia, gente, por obra do Senhor, por bênção de Deus, a buzina deu de funcionar. Aí eu comecei a buzinar o carreteiro e fazer sinal para ele. Para ele reduzir. Porque eu precisava ultrapassar e ir para o acostamento. E naquela ansiedade, gente, eu comecei a ver o que eu ia fazer. Porque eu estava numa reta, logo à frente tinha um viaduto. E eu não poderia passar depois do viaduto, porque começava uma descida grande. E eu não poderia parar antes do viaduto, porque era uma subida também meio grande. e eu estava vendo que eu estava ficando sem ar de freio, gente. Por bênção de Deus e por sorte, o motorista percebeu que eu estava em aburos. Ele reduziu a velocidade. Eu acelerei, consegui ultrapassar ele. E já ultrapassei e já comecei a dar seta para o acostamento. Fiz sinal para ele que eu ia para o acostamento. E já liguei o sinal de alerta, né, gente? Que eu estava em apuros. Olha que bonita o dinheiro aí. Eu estava realmente em apuros, gente. Olhei o reservatório de ar baixando. E esse caminhão aqui, gente, ele é da seguinte forma. Ele é diferente de alguns. Eu não sei o porquê que acontece isso. Tem muitos caminhões, quando começa a faltar o ar do freio, eles automaticamente travam as rodas. Ele trava os pneus, ele trava o freio. E esse aqui, ele só trava o freio se eu, por exemplo, estiver parado, e com o freio estacionário puxado, tá? Aí, se ele faltar ar, aí eu tenho que encher o tanque de ar para poder liberar o freio, porque daí não libera. Mas, se eu estou andando, ele não trava, gente. Ele não trava por falta de freio. E eu sei que eu comecei a olhar e comecei a reduzir. Já fui e joguei o caminhão com o acostamento. Graças a Deus, o acostamento era um bom acostamento. Já estava sem freio. Já estava praticamente sem freio. O meu freio já deveria estar em torno de 3 a 4 libras de pressão, tá? Aí eu fui diminuindo a velocidade, gente. Parei de acelerar e fui diminuindo a velocidade. O que me deu na minha cabeça, o único lugar que eu tenho que parar é em cima do viaduto. Que é reto. Que é reto. Porque antes do viaduto, é uma descida. Se eu paro ali, depois do viaduto. Antes do viaduto, também era uma subida. Desculpa. Antes do viaduto, era uma subida. Se eu paro na subida antes do viaduto, quando o caminhão para, ele vai andar para trás, porque eu não tenho freio para segurar. E se eu passo do viaduto, aí eu não tenho freio para fazer o caminhão parar. E era uma subida bem grande depois, era uma descida muito grande depois do viaduto, como eu vi depois. Ai, gente, pensa no transtorno, pensa no medo. Nós dois aqui morrendo de medo. Leila, eu tenho que parar o caminhão em cima do viaduto, tá? Eu tenho que parar esse caminhão em cima do viaduto. Não posso passar dele. E a gente torcendo, e eu reduzindo o caminhão no máximo, fazendo redução nas marchas, freio e motor ligado. Quando chegou em cima do viaduto, gente, bem no meio do viaduto, o caminhão parou, né? Parou. Aí eu falei assim, agora eu tenho que desligar o caminhão. Gente, não me pergunte como eu desliguei. A Leila disse que eu desliguei na marcha, mas na marcha, eu não consigo desligar o caminhão, porque se eu engatar uma marcha, olha essa araculha aqui, gente. Não, essa era a cura... Ah, como é que é? Esqueci o nome disso aqui, ó. O que é que ela é? Siriema, Siriema. Olha a Siriema acompanhando a gente aqui do outro lado da BR, gente. Olha a Siriema aqui. Acompanha ali a Siriema. Olha lá que bonito. A Siriema do Mato Grosso, é isso aí. Opa, errei até a marcha. Eita. Não tem ninguém atrás, ficou até bom. Então, gente, eu não sei. Eu, pra mim, eu apertei o botão aqui que desliga o caminhão e ele parou. E daí eu engatei uma marcha, com o caminhão desligado, tirei o pé da hebreagem e o caminhão parou em cima do piaduto. Mas ele não para sem ar, ele não desliga. É isso que eu não entendi. O interruptor não desliga sem ar. Isso é que eu não entendi, gente. Eu, pra mim, eu desliguei no interruptor. A Leila, eu não entendi o que aconteceu na hora. E se eu desliguei no interruptor, foi só por Deus mesmo. Porque o caminhão não desliga sem ar. Entendeu? Foi só por Deus mesmo. E se eu engatei alguma marcha e desliguei na marcha, também foi por Deus mesmo. Porque se eu engatei uma marcha e piso de sol do pé da hebreagem, o caminhão vai andar e se ele não está sem freio, ele não vai parar. Então eu não sei o que aconteceu, não me pergunte, né? Mas foi uma bênção de Deus. Pra mim, foi um salvamento muito grande. A gente ficou parado em cima do viaduto. Primeira atitude minha, a Leila desce lá, faz sinalização pro pessoal desviar. A Leila foi pra lá, pra... Porque ele está com muita velocidade. Pra sinalizar pro povo que tinha um carro estragado. Eu desci o mais do que rápido, peguei um calço. O calço que eu tenho aqui embaixo do caminhão, peguei, coloquei nos pneus. E por sorte, gente, eu tinha guardado na minha caixa de ferramenta uma luva, uma luva, uma luva daquelas que são engates rápidos, de plástico. É uma luva de plástico que ela engate rápido, tá? E eu na hora ali mesmo, eu consegui emendar o plano. Apesar, gente, dessas luvas de gado e rápido, de plástico, elas não são muito confiáveis pra mangueira que sai do tanque, do tanque de ar. que foi a que estourou, Que foi a mangueira que estourou. E a mangueira estourou de uma forma, gente, que saía o ar todo mesmo. Ela praticamente se dividiu em duas. Ela não teve um vazamento que ia vazando aos poucos da cia, ela se rompeu mesmo. Aí, aí eu fui, consertei com essa luva de engate rápido e depois em Brasília, a gente passou lá em Anápolis, né? Anápolis. Antes de voltar lá de Brasília pra São Paulo, nós passamos em Anápolis e mandamos trocar a mangueira inteira. Olha o pássaro em cima do coisa ali, ó, com a águia. Que lindo o pássaro ali. Pegou contra o sol não sei se dele pra eu ver. Aí eu eu passei, gente, a gente trocou a mangueira desde o tanque até a válvula de freio que vem na válvula de freio aqui na frente. A gente colocou uma mangueira nova, graças a Deus, esse problema tá sanado. Mas pensa num susto, gente. Nós ficamos totalmente sem freio, né? Totalmente sem freio. A mangueira estourou, você tava quanto, mais ou menos, na nossa cidade? Na faixa de uns 70, 75, aproximadamente. nós estávamos ultrapassando uma carreta que devia estar numa faixa de 60, nós devíamos 65, 70, nós devíamos estar na faixa de 70, 75 km por hora. Felizmente deu tempo, felizmente conseguimos parar no lugar certo e na hora certa. Conseguimos segurar o caminhão. E depois, gente, quando a gente arrancou o caminhão, depois que eu coloquei a mangueira, a luva, que eu consertei a mangueira, eu liguei o caminhão, verifiquei se tinha algum vazamento, não tinha vazamento nenhum. Aí a Leila veio, parou de sinalizar e a gente foi embora. Eu falei, Leila, vamos ver se a gente ia conseguir segurar. Olha, se a gente tivesse passado daquele viaduto, a gente não iria conseguir segurar o caminhão porque a descida era longa e tinha algumas curvas ainda pela frente. Então, poderia sim, de repente, se eu tivesse, vamos supor, se eu tivesse conseguido chegar em cima do caminhão numa segunda ou numa primeira em cima do viaduto, desculpa, se eu tivesse conseguido chegar em cima do viaduto numa segunda marcha reduzida e com o freio motor ligado, pode até ser que eu conseguisse descer o restante ali no freio motor, mas eu não sei, realmente, eu agradeci a experiência de não ter que passar por isso, agradeci por não ter que passar por essa experiência. Foi isso, gente, é a vida da gente, é o que acontece, foi um susto muito grande, posso me dizer que eu salvei pela buzina porque na hora certa ela funcionou, felizmente, na hora certa ela me salvou, a buzina ajudou bastante porque se o caminhão não segura eu não ia ter tempo suficiente para talvez encostar ou parar o caminhão, eu ia ficar realmente sem freio, né? Gente, foi isso, mais uma história de estrada, olha o muro de Taipa aí, gente, eu sempre penso, gente, que antigamente esses muros de Taipa, ele é justamente da época, naquela época muito antiga da guerra de protestado, das muitas guerras que existiram por aí, dentro do interior brasileiro, né? E eu penso que nesses muros antigamente os moradores com medo de perderem seus dinheiros colocavam as suas moedinhas e algumas saquinhos de couro, aqueles encornalzinhos de couro e escondiam o seu tesouro no meio dessas pedras nesses muros, entendeu, gente? Eu ainda acredito muito em histórias como essas e cada vez que eu vejo esses muros de Taipa eu imagino, gente, será que tem dinheiro escondido ali? Ouro. Será que tem ouro escondido no meio desses muros de Taipa? É a história da vida da gente, né? Olha o laguinho com os patinhos, o pneu pra ver de ali. Mas é isso, gente, uma estrada muito bonita, uma estrada muito boa, agora daqui a pouco nós vamos fazer as duas entregas em lajes, sem conseguir fazer aquela do centro, sem conseguir fazer uma no centro, porque uma é no centro, talvez nós tenhamos que deixar pra amanhã cedo, entrar amanhã cedo e a outra entrega é fácil que é em mercado. Olha aí o gado, olha aqui azul, espécie de maçã, gente, olha quanta macieira aí, tudo sequinho. Um dia eu ainda vou passar por aqui, daí eu vou fazer uma gravação com as maçãs dos pés, aí vocês vão ver que bonito, né? Pessoal, é isso, mais um vídeo pra vocês, mais uma história pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história do marinheiro, deixem o seu comentário, vão ali, comentem pra gente o que que você achou, olha os muros de taipa, né? E, e é mais um vídeo, vamos mandar aqui um abraço, vamos mandar um abraço pra algumas pessoas aí, Leila? Aquela galera que acompanha a gente, vamos mandar um abracinho pra algumas pessoas aí, antes de terminar o vídeo, pra quem que vão mandar esse abraço? Luiz Duarte de Imbé, Ô Luiz Duarte, lá de Imbé, lá do Rio Grande do Sul, abraço pra você, meu amigo, obrigado por estar aí, sempre ligado no canal, Zé do Sertão, de Goiânia, o Zé do Sertão? De Goiânia, Zé do Sertão, lá de Goiânia, opa, tive em Goiânia aí, há poucos dias, hein Zé, um abraço pra você, obrigado por estar aí, ligado no nosso canal, Alan da Costa Freire, de Brasília, é o Alan, é o Alan lá de Brasília, esse é de Brasília, esse não é de Itajaí não, o Alan de Brasília, Alan da Costa Freire, um abraço Alan, Sandra Maria, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, lá de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Sandra Maria, obrigado por estar acompanhando a gente, Sandra, um abraço pra você, Nossa, agora essa árvore aí, eu não consigo, olha só como está, cheia de musgo, esses, esses pés de araucária, são muito bonitos, agora eu estava olhando outra coisa, não sei se consegui filmar, mas tudo bem, Elias Horst, de Manho Mirim, Minas Gerais, opa, lá em Minas Gerais, agora de novo, Minas Gerais, é Manho Mirim, Elias Horst, um grande abraço pra você, meu amigo, um abraço a todos vocês que acompanham o canal do marinheiro, muito obrigado mesmo pela presença aqui no meu canal, por vocês estarem aí, sempre acompanhando nossos vídeos, não esqueça tá gente, acompanhou o vídeo, assistiu, dá um like, ok? E se gostou, compartilha com os amigos, se não gostou, compartilha com os inimigos, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e que Deus os acompanhe! Tchau! Tchau!